Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Boa noite, igreja! Boa noite, igreja! A paz do Senhor Jesus a todos! Amém! Glória a Deus! Feliz de estar aqui nesta noite, mais uma vez! Nós estivemos aqui no aniversário dos Filhos das Promessas Onde nós estivemos como grupo missionário de homens Para quem não me conhece, sou sua irmã e o ministro Gessi Congrega de Evangelho Quadrangulado, bairro de Arquim, Primavera, Calatão Com o ministério da pastora Cláudia e do pastor Eterno, a glória a Deus Feliz de estar aqui nesta noite, agradeço primeiramente a Deus Por essa boa oportunidade, depois da vida da missionária Glória Em nome de Jesus, ao cobrir e da casa nesta noite Que Deus abençoou, em nome de Jesus Cristo E irmão, 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 irmão E a sua irmã, irmão, 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 irmão de número 12, versículo de número 41, de igreja. Honra e glória a ser encadada ao Santo Nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41, adiante. É um texto muito conhecido, mas eu sei que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Eu sei que Deus vai realizar algo nesta noite, através da minha vida, para me poder empregar para a igreja dele nesta noite. Lombardo, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41, quantos acharam de ir tomar amém? Glória a Deus. Tem o texto, a palavra, a epírica que diz assim ó, a oferta da viúva forte. Glória a Deus. Diz assim o texto. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos livros depositavam muito. Indo, porém, uma pobre viúva depositou duas pequenas moedas que valiam os cinco reis. E chamando os seus discípulos, diz-lhe, em verdade, que essa pobre viúva depositou o baio que todos depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobrava. mas essa, da sua pobreza depositou tudo o que tinha. Todo o seu sustento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Né? Ó, tá passando limpa aqui pela chuva e deixa a Deus trabalhar. É chuva na glória e é chuva aqui dentro. Para a glória de Deus. Irmãos, o Deus da qual nós acabamos de ler, vai nos dar uma história bastante interessante. A história de uma viúva pobre. Eu já quero aqui, irmãos, pedir perdão de irmãos, se a minha voz falhar, que eu tomei aqui de fato. Mas Deus vai me dar graça nesta noite, também para o Senhor, e entregar a mensagem dele de nome de Jesus. O texto diz assim, irmãos. E estando Jesus assentado, de frente da arca do tesouro. Jesus, nesse momento, ele está dentro do livro. E é o momento de overdar na casa de Deus. É o momento das pessoas levarem a sua oferta até voltar ao Senhor. A vida diz, estando Jesus assentado, de frente. Era como se o lugar onde foi o seu periódico fosse aqui. E Jesus estivesse assentado aqui. Observando cada um que, naquele dia, iria overdar na casa de Deus. O texto diz, estando Jesus assentado, de frente da arca do tesouro. Aonde seriam depositadas as ofertas. Jesus observava a maneira como as pessoas overdavam naquele dia. O primeiro ensinamento do texto para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Jesus, ele não observa cada um que está dentro da casa dele. Jesus observa a forma como que cada um está na presença dele. Desde o momento que você sai da tua casa e você acertou o seu coração. Que vinha até a presença de Deus. Jesus já morreu dentro do meu coração. E já viu qual era o teu impunho de estar aqui hoje. Qual era o motivo de você estar aqui hoje. E eu ouvo a Deus que o motivo de você estar aqui hoje. Não é louco a você adorar. Que você adorar. Que você está aqui hoje. E é por causa dele que você está aqui. É por causa da presença dele que você está aqui. Feliz alegria. Oh glória, oh glória, Jesus observava, Jesus é observador, Jesus está ligado nos milhos, Jesus está ligado em tudo o que acontece na casa dele, Jesus sabe quem veio adorar, Jesus sabe quem veio adorar, Jesus também sabe quem veio só para observar. Aleluia, oh glória, Jesus observa, Jesus observa, Jesus está te vendo, nada passa desapercebido, aos olhos do nosso Deus, nada passa desapercebido aos olhos do nosso Senhor. Jesus observa tudo, talvez as pessoas não observam, mas Jesus enxerga tudo. Talvez as pessoas pedem que não viam, mas Jesus vê tudo, Jesus vê o meu povo, Jesus vê o meu Senhor, Jesus vê a oração, Jesus vê a tua busca, Jesus vê a tua alegria, Jesus vê tudo. Aleluia! Aleluia! E nessa noite, Ele está aqui mais uma vez, observando a cada um de nós, contemplando o desejo do nosso coração, e vendo quem veio adorar, e vendo quem veio adorar, e quem não veio, quem veio curuar, e quem não veio. Aleluia! Jesus é o observador, Jesus está de olho em tudo. Aleluia! Aleluia! Ele está de olho em tudo. Ele vai ver, entrando dentro do tempo naquele dia, várias pessoas ricas, várias pessoas com condições que não serão, e esses ricos, eles vão lá depositar a sua oferta. Esses ricos vão lá, para entregar as suas ofertas. Mas olha que coisa linda e interessante, Jesus observou que aqueles ricos não estavam dando para Deus, mas eles estavam dando, querendo aparecer. Ele é o som de Deus. Ele é o som de Deus. Ele está lá, pegando a sua melhor nota, e balançando assim dizendo, ó, eu vou dar 100. Eu vou dar 200. Eu vou dar 300. E Jesus olhando aquilo, não olhando aquilo, porque quando Deus quer fazer aparecer, Ele vai aparecer. Mas se Deus não mandou você aparecer, pelo amor de Deus, não quer aparecer não. Os ricos se estavam depositando para mostrar, eu tenho, eu faço, eu posso, eu aconteço. E Deus não recebe oferta, e quem se acha não, Deus não recebe oferta, e quem se acha não, Deus mostra das coisas com simplicidade e com humildade. Se subir alguém ao altar, já dizia assim, sou eu que prego esse povo, Deus vai me dar nervosso. Se subir alguém ao altar, dizendo, sou eu que prego o mesmo, Deus já não dá nervosso. Porque quanto menos você quer aparecer, mais Deus só no teu nome. Mas quanto mais você quer aparecer, mais Deus te abaste. Eu vou te contar, meu Deus, eu vou te contar, meu Deus, eu vou te contar, meu Deus. Que é o tanto de gente que quer aparecer no lugar de Jesus. Que é o tanto de gente que quer tomar o lugar de Jesus. E a única estrela que tem brilhado, o que já foi tido aqui hoje, é a estrela da batalha, é o segundo serpente. A ele, toda a honra, a ele, toda a glória, a ele, todo o povo, toda a majestade, tudo bem para ele. Porque vem por ele e para ele. São todas as coisas. Na casa de Deus, o homem não pode aparecer. Na casa de Deus, quem aparece é Deus. A honra é dele, a glória é dele, o louco é para ele. Deus usa um simples e frio sumido, mas o soberano espere a paz. E nessa hora que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, está na hora que Deus te levantar. Mas continua nessa humildade, continua nessa simplicidade, continua com esse coração voltado para Deus. Deus saia da vida para Deus. e isso nos unimos Deus vai ser a vida para aquele que vem na casa dele rasgar o coração e na presença dele Glória Jesus querendo aparecer e Jesus não gosta desse negócio de gente querendo aparecer Jesus não gosta desse negócio de pessoas que fazem a segunda outra Jesus não gosta desse negócio de um irmão que está no povo Jesus não gosta desse negócio de um achar que prenda mais de um achar que canta mais de um achar que é melhor Jesus não gosta disso o problema é que muitas das vezes o altar e o rio é um querendo de um para o outro em vez de um olhar para o outro o interceder pelo outro quando eu estou aqui pegando tem alguém olhando por mim mas quando tiver alguém pegando aqui eu saio olhando por ele porque o intuito da obra é crescer que Deus me usa para a obra crescer que Deus me usa para a obra crescer que Deus me usa para a obra crescer e no final de tudo o nome é solidificado tem muita gente se achando que é um cara tem muita gente se achando que é um cara tem muita gente se achando que é um cara é aquele que tem todos os sons é ele que pega é ele que prometida é ele que interpeca ainda não é silêncio mas a Deus não está crescendo não cuidado isso não tem nada a gente tem que ligar a gente tem que ligar eu está puxando eu estou a ver o outro também o outro o outro o outro o outro o outro Não canta, não canta, não canta. Não canta, não canta. Mas é Deus que quer te ador. É muito fácil eu te julgar. Eu não conheço as suas pelejas. É muito fácil eu te apontar. Eu não conheço os seus falhos, os seus pés erros. Eu não conheço. Porque a gente está julgando por fora, irmãos. E talvez seu coração que é plantado. E Deus não se aguardando. Porque a gente não vem metendo a lenha. E Deus só vem e vai dizer. Eu estou aguardando a sinceridade do coração do irmãozinho. Eu estou aguardando a sinceridade do coração do irmãozinho. E muita coisa a gente vai me divertir em fazer. Ai, irmãos, não tem nada para Deus. Mas eu ouvo a Deus. Que Jesus é observador. Amém. Amém. E quando ele observa. Ele sabe quem vem fazer para ele. Ele sabe quem vem para querer aparecer. É. Ele sabe quem está o coração voltado para ele. Ou quem está a querer sempre todo o Instagram. O WhatsApp. O Facebook. Se Deus quiser que você cresça, você vai crescer. Aura aana. a gente tem que ter uma vida de santidade para ter curtida, entra na sensualidade, tem que ter uma vida de recurso para ter curtida, não refletir ao pecado, e Deus está olhando e está observando e não está agradando disso, porque mais vale ser aprovado no céu e ser aprovado na terra do que ser aprovado na terra e ser aprovado no céu. O problema é que tem muita gente aprovada aqui, mas aprovada lá, e naquele grande dia o Senhor vai encontrar cada um de nós. E Ele está querendo que nós mostramos as nossas obras, abram as mãos que eu quero ouvir. E agora? Glória! Aleluia! Os vírus que estavam fazendo desaparecer. Mas de repente, lá na porta do templo, vai então a irmã simples, humilde, viúva, que já era uma condição naquela época de Cristo, e além de ser cruzado, ela era pobre, mas ela ainda era lá dentro do templo, com duas moedinhas. Não vou entrar na parte de valor da moeda, não. Mas uma coisa eu sei, para mim não valeria nada. Podia ser aqui, eu olhar para o afeto daquela mulher, e falava assim, isso aí da mim não valeu nada. Mas entenda uma coisa, irmãos. Nunca despreza aquilo que Deus valoriza. Você sabe por quê? Porque existem muitas situações na nossa vida, que alguém olha para nós e fala assim, isso aí não valeu nada. Isso aí não prestau nada. Isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser só mais uma, vai ser só mais um. Mas quando Deus olha para nós, através do sacrifício, na cruz do Calvário, Ele diz assim, para um e para outro, pode não valer nada. Mas para mim é precioso. Para mim é valioso. Eu para quem penso por essa vida? Alguém olha para ela e diz, isso não presta para nada. Mas Jesus é observador. Talvez alguém olhou para você e disse, você não faz nada para Deus. O que tem paz, Deus não recebe. Mas o que eu estou querendo dizer nessa noite é, não despreza aquilo que Deus valoriza. Para mim, pode não valer nada, mas para Deus é o meu amor. Para mim, pode não valer nada, mas Deus está vindo dentro do coração. E o maior erro do ser humano é desprezar o reino que Deus valoriza. É. Porque o ser humano, muita vez, tudo é pela condição financeira. Se é rico, serve. Se não é, serve. Mas Deus só é para dentro do nosso coração. Ele nos dá um valor nesse barro. Um barro que para na cruz do Calvário. Então, dentro do amor de Deus, não deixe alguém desprezar aquilo que Deus já te deu, que é valor. Aleluia. Aleluia. Glória. Santo, Santo, Senhor. Não deixe as pessoas desprezar aquilo que você faz para Deus. Não deixe as pessoas dizerem que não serve para dar aquilo que você está fazendo para Deus. Não deixe as pessoas julgar aquilo que você faz para Deus. Você está fazendo para Ele. Então, cara, Ele te dá recompensa. Então, dependendo do que há e do que Deus está falando, faz para Deus. Jesus. O problema é que a gente está fazendo para Deus. Mas se receber uma crítica, já não quer fazer mais. O problema é que a gente está fazendo para Deus. Mas se alguém falou uma coisa e é um mergador, já não quer fazer mais. Mas Jesus é um mergador, já não quer fazer mais. Mas Jesus está funcionando. E Jesus está à frente do casul de Março, observando. Chega uma hora que a mulher chega perto da arca, que não era a arca da aliança, é a arca do tesouro. E ela já estava depositada na alberta. E ela deposita as duas doentes em laberda. Quando ela deposita as duas doentes, Jesus chamou os discípulos e falou assim, olha. Em verdade, eu nos digo que essa pobre viúva deu bem mais do que todos os outros que a mulher ficaram na casa desse dia. Porque os outros deram do que sobrava, mas ela deu tudo do seu sustento. Para muitos, as duas doentes não valiam nada. Mas para a mulher, era tudo que ela tinha. É por isso que eu não posso perder a lei de você, agora que você não faz nada para Deus. Porque o que talvez é nada para mim, para você é muito. E aquela mulher que ela deu todo o seu sustento. E Jesus, observando, disse para o seu discípulo. Em verdade, nos digo que essa deu mais do que todos os outros nesse dia. Amém, amém, amém. Mas por que ela deu mais, se a quantia foi menor? Porque antes de Deus ver a oferta que saiu da sua mão, primeiro Ele já viu a oferta que saiu do seu coração. Antes de Deus olhar aquilo que você entregou do altar com as suas mãos, Ele já olhou dentro do seu coração e já viu qual é a cada dedo e a impressão. Então, muitas das vezes, irmão, a gente não tem a melhor bota para dar. Talvez o dia estava só com as suas moedinhas, mas o nosso melhor naquele dia. E Jesus está pensando, dizendo, hoje você deu o melhor, hoje a tua perda foi a melhor, hoje eu recebi de bocado aquilo que você fez. Porque os homens deram o que sobrava. Em outras palavras, sabe o que eles estavam fazendo? Dando para Deus o resto. Eles estavam dando para Deus o resto. E eu respondava a pensar assim, ó. Vou fazer o que eu tenho que fazer primeiro, do que só para o dono para Deus. Porque Deus aceita qualquer coisa. E Deus não aceita qualquer coisa. Deus tem as primícias. Glória. Então, quem foi esse negócio de dar o resto para Deus? Não, porque o resto do mundo da mesa, a gente não usa nada. O resto, a gente joga bola, a gente joga no lixo. Mas para Deus, Ele quer a primícias. Ele quer aquilo que dói. Ele quer aquilo que é a cruça. Ele quer aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. O que é a cruça. O que é o que é o que é a cruça. Já foi uma coisa solenta de varão. E varão. Pegou o refrigerante dois litros. Pegou aquele hambúrguer atesanal brandando. Deu até fogo agora, né? E aí na doceira da lua, você pega um litrão, dois litros, de refrigerantes, coca-cola, com aquele abogado, e ó, pega refrigerantes, coca-cola, pega refrigerantes, coca-cola. Na hora que você está apertando mais um litro de coca-cola, ele está com quem? Aqui na lua é o resto. A maioria de nós é a outra casa, né? Vou deixar de me disser. Mas você já se saciou e sobrou. Se alguém chegar perto de você e falar assim, me dá um pouco desse dinheiro, você vai falar assim, toma. Você sabe por quê? O que é o resto? Você já tem barriga. Agora se dá para comer diferente, quando você chega e chega alguém perto de você e fala assim, vai no refrigerante e dá um aluno, por que tem vazio? Vamos ver, como hoje não tem dinheiro, vai precisar do quê? Vai comer no seu rosto, não é o aluno, resto. Tem gente que quer dar barriga, isso é tipo que não dói. É só o resto. Ah, sobre o refrigerante, leva. Sobre o aluno, leva. Aí aquilo que é resto, você vai tomando. Mas aquilo que é primícia mesmo, você vai guardando pra você. Então, o pessoal está dizendo assim, não quero resto, eu quero prioridade, eu quero promessa. Porque quando eu tenho com você, eu tenho com o meu filho, eu tenho com o meu filho, eu tenho com o meu filho. Deus, Deus, Deus Jesus, pra nós, e nós quer dar o resto pra Deus. Deus, Deus, eu, o maior sacrifício por nossa alma, e a gente quer dar o resto pra Deus. Se sobrar pique, eu moro, se sobrar pique, eu jejum, se sobrar pique, eu levo ilha, se sobrar pique, eu vou no culo, não aguente sobrar. Vai sobrar, vai sobrar, e vem pra cara de Deus. Com o seu patrão, você fala de sobrar pique, você vai trabalhar? Sim. Vale, meu irmão, que trabalha comigo lá, que é só que se ele pode fazer o nosso patrão? É. A vez você vai, eu quero só, porque você tá ainda, você tem que vir. E pra Deus, eu tenho que te quebrar a outra. É isso? Mas nessa noite, eu louvo a Deus. Que Deus te trouxe aqui hoje, numa sexta-feira. De febrado pra um lugar, pra dizer pra vocês, ó, a partir de hoje, dá suas primícias pra Deus e não o resto. Porque Deus não quer o resto. Deus quer as primícias. Deus quer as primícias. É, meu irmão. O chico está cortando aí, mas é cortando aí também, irmão. Deus, entrega o seu melhor pra ele. Você tá falando de dinheiro? Tô falando da nossa vida em todo. Por que não tem que pregar a gente, mas assim, ó. O melhor de Deus ainda está no fim. Tá lá, meu irmão. Aí eu tô na voz. Mas não tem Deus que esperar de nós. Aleluia, Deus. Dá o resto. Deus poderoso. Quer tudo de Deus, mas quer dar o resto pra ele. Quer o melhor de Deus, mas quer dar o que sofre pra ele. Mas hoje, nessa noite, Deus me trouxe aqui pra dizer pra alguém. Faça como a piúma. Dá o seu melhor. Não importa se tem alguém te julgando, te criticando. Entrega o teu melhor pra Deus. Entrega o teu melhor pra ele. Porque no momento certo, ele vai te render. Eu vou dar um testemunho que aconteceu aqui a noite, hein, sério? Agora, pro irmão, passando com a sala, o que dá oferta? Eu tava com 12 reais no bolso. Uma de 10, uma de 2. Eu paro de risal, você não tem medo. Aleluia, Deus. Eu tomei pregar, sou o melhor pra Deus. Eu me tinha amarrado de dor e segurei. Olhei pra ele na carteira, tava com 10, ali, é, Jesus. Mas não tem jeito. Que hipocrisia, eu tenho que pegar, que tem que dar o melhor, que eu peguei no pior. Na carteira, não tem nem mais merda. Na carteira. Mas que eu peguei o melhor da Deus nessa noite, eu peguei. Eu peguei a questão. Porque na hora do lanche, a gente tá chocando, perdão. Na hora da pizza, a gente tá chocando, maior. Na hora do churrasco, eu peguei a picanha, pega o carro. Na hora do apertar, deixa de 50 de lágrimas, de 100 de lágrimas, de 12 de lágrimas. E talvez essa noite, tem alguém aqui. Outro problema aqui, eu não penso que irmãos, a maioria, mas todos aqui já são salvos em Cristo e Jesus? É, a abertura. Todos aqui já entregaram a salvação de Jesus? É, a abertura. Tem alguém que querendo que não confessou a Cristo aí, né? Deixa eu te dizer isso aí. Glória. Não tem ninguém? Glória a Deus. Sim. Mas deixa eu te dizer. Talvez tenha uma pessoa que não queira se manifestar. Mas tá aqui os obreiros da casa do Senhor. E você pode dar o seu melhor adorante nessa noite. Entregar sua vida a Jesus. A melhor oferta nessa noite pode ser a sua vida. Eu vou passar o microfone agora. Mas ao pensar que foi velho, aquilo que Deus me deu, eu tive um proviso que me entregava. Mas agora é cada um de nós praticar ou não aquilo que foi ensinado. Aleluia. Que nessa noite, irmãos, que Deus possa te abençoar. Que Deus possa guardar a sua casa, guardar a sua família, guardar os seus negócios. E onde você colocar a mão, que você possa prosperar. Mas nessa prosperidade, você vai dar sempre o melhor pra Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. E volto a palavra para a minha igreja. Em nome de Jesus. Quanto ao lado, lembra da minha vida, lembra da minha família. Em nome de Jesus, e a igreja precisar, estamos aqui para servir. Em nome de Jesus.